Tem cuidado né, no interior eles tem esse hábito de na porta dos sítios assim ter uma capelinha Tchau, tchau Se abastecendo Para encarar mais um pedacinho de subida, pedacinho não, pedação né, que ainda tem que subir tudo isso aqui Mas a gente chega lá devagarzinho Dá uma olhada o vale ali Quem falou que era fácil tava mentindo viu Olha a pirambeira Pelo amor, olha que nós já subimos Vamos que vamos Devagarzinho Serpenteando Serpenteando E Relaxando E curtindo Olha que legal, todas umas vaconas bem tratadas Ainda bem que vaca não voa né meu Se vaca voasse ele não tava ferrado Tchau 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 O que é isso? E aí, Umi, o que você está achando aí dessa aventura? Show de bola. Nós demos uma paradinha ali no Bar da Senhora, demos uma recarregada na energia, uma coquinha para dentro, umas frutas e agora vamos voltar. Só que enganaram a gente, né? Falaram que era fácil, é tudo plano. Como diz o cara, é tudo plano. É tudo plano, mas é só pirama. Olha só pirambeira do caramba. Estoura no carro. Olha aqui, que legal, né? Isso aqui mostra tudo o que a gente andou. Mostra a nossa saga aqui, olha. Olha, nós somos lá em cima, mano. É, olha lá, dá uma olhada. Lembra, olha aquela casa. A casa que eu falei. A casa que eu falei. Aquela casa que tem a lata lá, no chão lá, aquele negócio. É, aquela casinha, olha. E aí, onde tem aquelas aurocaias, ali embaixo é o Bar da Mulher. É. Que começa a descer ali, olha. Cara, nós subimos toda essa montanha. Toda essa... E esconde ali, porque depois ali, olha, tem mais uma subida. É. É, então, aí a gente desce e aí é o bar dela. Faz um platôzinho ali, olha. É. Então, onde é a casa, é o platô aí, porque sobe de novo. Agora é só... Só a chupetinha chegando, hein? Lá no fundo, a gente vê a cidade de Cambuí. No meio da montanha, ali. Mas aqui embaixo, a estrada. E a gente tá chegando. Agora nós vamos comprar uns morangos, né? Chegando na roça de morangos, pra levar uns morangos. O cara vai correr e vai pôr na casa. Correr e vai pôr na casa. Já vai pôr só o refundo. Só os... Só os podres. O que vai pro mercado. Vem lá. Vamos, vamos, vamos. Separou os morangos bons aí, não? Cuidado aí. Faz igual, faz diferente daqueles que a gente compra em São Paulo. Porque por debaixo é tudo pequenininho e em cima os grandão. A gente vai cuidar de São Paulo, né? É, é. A gente vai cuidar de São Paulo, né? A gente vai cuidar de São Paulo, né? A gente não conseguiu ainda ir na Pedra da Onça. Qualquer hora. Dali da Varja até a Pedra tem mais quanto? Uns seis quilômetros? E tu no Pirambela também? A gente vai cuidar de São Paulo, né? A gente vai cuidar de São Paulo. Ah, vem lá. E aí não, cara. É pior ainda? Eita. Aí não dá, não. Esses aí que estão no carro, vocês entregam aonde? Aí. Lá em São Paulo? Ah. No Mercadão. No Mercadão. Essa cultura aí dá muito trabalho, não? Dá. Dá, né? Dá, tá. E tem que jogar muito veneno, não? Veneno mesmo, não. Vai bastante adubo, né? Adubo? Os caras falam que o... Quanto mais... Quanto mais bonito o morango, mais... Mais agrotóxicos que eu tenho? O médico da minha filha falava isso, cara. É que você faz uma das frutas que ele tomate que tem mais agrotóxicos, né? É, os caras falavam o médico da... Não se esqueçam de quatro. Não, quatro copinhos. É quatro copinhos. Não, é coisa... É varejo. Ah, sim. É varejo. Pô, você tá pensando aqui. É só pra consumir. É só pra consumo. É. É. É, o que é que é? É. É pagnozão, é mais cada produto. É cada pessoa que produz, né? É. Tem que pôr e... Me põe, mas é produto. Mano, vai teno mais umadenador. Cancante. Legenda Adriana Zanotto